E por falar em trabalho, muita gente saiu à procura de uma oportunidade de emprego na primeira segunda-feira do ano. A estatística no Brasil não é muito positiva, é triste, são mais de 12 milhões de desempregados segundo o IBGE, mas a expectativa é de que a economia ganhe fôlego e dê esperança a quem busca voltar ao mercado de trabalho. A fila de gente querendo começar o ano diferente está grande. Tem oito meses, mais ou menos, quase nove meses, que eu estou à procura de uma recolocação no mercado de trabalho. A movimentação é no PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador em Sorocaba, que funciona como uma espécie de ponte entre quem procura emprego e quem oferece. As empresas fazem um cadastramento no Posto de Atendimento ao Trabalhador, identificam que tipo de vaga elas estão disponibilizando naquele instante. E aí elas estão oferecendo isso dentro do nosso sistema, nós também fazemos a oferta para o trabalhador. De acordo com a pesquisa divulgada pelo IBGE, no trimestre encerrado em agosto, houve um aumento de mais de um milhão de pessoas empregadas em todo o país. No entanto, a maior parte desses empregos foi gerada no setor informal. São 528 mil pessoas trabalhando por conta própria e 498 mil trabalhando no setor privado sem carteira assinada. Um número que chama a atenção. A informalidade atingiu o nível recorde na série histórica da pesquisa, iniciada em 2012. O seu José faz parte desta estatística. Se contar o ano todo, eu trabalhei quatro meses. Como é que o senhor fez para se virar nesse período? Eu tenho uma filha que trabalha, eu dou uma parecinha aqui, esposa que trabalha um pouquinho, grava um pouquinho, me ajudava aqui. Ele veio tentar uma das 73 vagas disponíveis hoje no posto. As pessoas poderão encontrar aqui algumas oportunidades. Nós hoje estamos com um enfoque maior na área de serviços. Então, para quem tem alguma predisposição na área de serviços, hoje nós temos essas vagas em aberto. Por exemplo, se a pessoa tem alguma disponibilidade como um serviço de atendente de loja, vendedor. E qualquer pessoa pode se candidatar. Basta trazer os documentos pessoais e um currículo atualizado para concorrer. Eu venho procurando mais na área que eu atuo, porque a gente já tem uma experiência e às vezes a gente consegue se recolocar no mercado com essa possibilidade. Mas às vezes a gente pode, de repente, sei lá, se surgir uma vaga que não precisa de experiência, a gente pode se candidatar. Ainda que a taxa de desocupação tenha caído, ela ainda representa quase o dobro do patamar de 2014 antes da crise econômica. Em números absolutos, são 12,2 milhões de brasileiros em busca de trabalho com carteira assinada, ainda sinônimo de benefícios como o 13º FGTS e Previdência Social. O cadastro atualizou de novo, então foi como um parecer que nós procuramos. Ele falou para você quais são as vagas que são existentes, saiu daqui com alguma esperança? Não, sai um pouco, né? Tem que ter um pouco de esperança, mas não dá. Que esse ano seja diferente, né? É, que seja melhor para todos, né?